Vai no podpacuando? Pô, cara, quando os caras me chamarem, mano Entendeu? É igual o Defante, mano, eu vou Quando me chamam Eu vou onde eu sou bem-vindo, entendeu? Como é que eu vou chegar no podpacuando? Me chama aí Eu acho que ele não chama não, cara, eu acho que Sei lá, acho que eu ainda não tô no nível não Tu iria no podpacar? Não, pô, é só o maior podcast Do Brasil, eu não iria não Eles sabem que vocês Sabem, cara, o Igão Eu já fiz vídeo com o Igão, mas não lembro, eu acho Talvez, sei lá Malfe09 Pisando em 3 mil reais Esqueça Esse moleque tem quantos anos, viado? Esse maluco, esse boca de 09 Ele tem quantos anos? 15? 15 não, 13? Moleque, na idade dele Aí, 13 anos Na idade dele, filho Eu era um retardado Na idade dele, filho Eu comia meleca e via Pokémon Como é que pode, moleque, falar tão bem assim, mano? Só meluco é que vale Avaliado aqui em... Mostra chinelo Olha isso, mano Aí, ele gasta onda, mano Sujo não Isso aqui é da gringa, velho Ganha dinheiro pra caralho Isso aí? Oh, meu Deus do céu Vem assim da gringa Ali, qual que é a cara? Ali, ali, ali Não Bota na frente dele Isso aí, vem assim da gringa Ele tem uma carinha de filha da puta Aí, aí, aí Não, bota Aí, sobe Aí Caraca Paizão, você pensa em lançar o tweet ainda Ô, Rezélio, olha só Eu te bloqueei no Twitter, tá, cara? Desculpa, tá? Te bloqueei Nada contra, tá? Nada contra Porra, você é muito inconveniente, cara Desculpa, tá? Quanto que é um chinelinho desse? Quanto que é um chinelinho desse? Ele tem uma bocal, né? Do seu cordão de diamantes Ah, ele é estiloso, tá? Ele é estiloso Três contos? Tá, que é piada Seis mil e quinhentos Pode pesquisar aí Cada pedra dessa daqui Vale, se não me engano, cinquenta dólares Mas é pedra Que isso? Qual que é o nome dessa pedra aí? Hã? O nome da pedra Rubi Caraca O Rubi não é vermelho? Hã? Não, porque esse aqui Meu Deus do céu Esse aqui é avaliado Entendi Cara, alguém falou pra ele Ele acreditou, tá ligado? Aquele cara lá Que nunca comeu McDonald's Ah, não Que isso Ah, não Não meteram essa, não Nossa, mano Nossa, mano E Belzinho Desceu Desceu Não vou ser pai Agora Desceu Não vou ser pai Agora Meu cartão foi clonado E perdi o praima Três meses Brincar errado Engraçado Os caras ficam me xingando Porque eu fico usando o luva de pedreiro E geralzou Geralzou, mano Tá ligado? Daí eu brinco Eu sou preconceituoso Lago eu Que adoro pobre Caralho Eu juro que era ele Mas eu tô usando Olha lá O cara meteu o luva de pedreiro O cara comeu, caralho O empresário dele Deu batata Devolva Tá aqui Ô luva Esperamos você aqui, irmão Por favor Ah, claro Claro que que é ele Quero ver chamar eu Todo fudido Quero ver chamar eu Igão Chamar o luva é mole Quero ver chamar teu pai Vem Daqui de Nova Iguaçu Quem é teu empresário? É meme, olha lá Eu aí Ai, caralho O Jesus também? Não, é o irmão do Ana Jesus Que isso Tá bem então Tá bem assessorado Quanto por sete você paga com a Senik? Ah, pago noventa Mas tá O cara me tirou comendo pouco pão Hoje em dia eu como o quê? Pixa? Você comia o quê? Pixa? Eu tinha comia pouco pão Hoje em dia eu como Pixa Pixa? Pixa? É Caralho, então o empresário tá foda Noventa por cento da sua carreira é dele Sim Só dele Que isso Tá bom, caralho Tá bom, né? Ô, você tá falando que você começou a fazer inglês? É, quatro aulas já tem Pão com pão é foda Mande ele falar o nome dele Pra ver se sabe inglês Meu nome é próprio Fala teu nome em inglês Eu quero racha Eu quero racha Futebol Eu também quero Racha, futebol, inglês? Como que é o seu inglês? Boca de zero nine Porque se eu... Esse moleque é... Esse moleque é... Aí, ó... Boca... Não, é porque o boca eu falo em português, entendeu? O de zero e o nine, pô Entendi Ô, e por que boca, mano? Mano, falar pra você mesmo? Fala Nem eu sei, parceiro Meu nome era Vini do 0800 Que isso, mano Peraí Qual que é o seu nome? Vini do 0800, meu nome É Vini? Porque, tipo assim Eu fiz o vídeo na internet Que o vídeo nem é meu É do outro cara Mas aí eu copiei o cara E fui na internet Filmei botando zap Na boca de zero nine Irmão Que isso? Daqui a pouco o povo começou a me chamar de boca Ó, já botei no meu Instagram Boca de zero nine E por que zero nine? Não sei também Que isso, mano? Só sei que o meu nome é esse Vini do 0800 É, não sei, sabe por que? Eu sou muito... Meu filho Joga no 0800 Não dá de rolê na minha cidade Sabe essa? Não Aquela Kennedy Kennedy Ah Mas tem 0800? Meu filho me ama ele, mano É maluquinho Eu tô de 0800, tá? Não dá Não conhece? Eu acho que não tem É 085, que é o DDD É o coitaleza Eu tô de 0800 Eu sou de 085 Ah, então eu vi errado Que isso Eu botei meu nome Vini no 0800 Ai, eu era pra ser Vini do 0800 Mano, esse moleque é maluco, mané Confundi o 0800 com 0900 Que isso Vai pra ser de Fortaleza? Não É da Bahia É outro DDD, né? Que isso? Então Não, mas 0800 eu acho que é todo mundo é uma dessa parada de ouvir música e interpretar errado né mas sim várias e como que foi tipo o primeiro vídeo que estou no seu foi aquele do pão é pouco pão como é que esse filho da puta fala mano se eu tava nem casa pá tinha chegado da rua jogando para que meu sonho era ser jogador de futebol é esse vídeo aqui oi novinho aí novinho oi novinho queijo e presunto olha a carinha de bater boca de zero nove né filha elas que lutam que é isso que é isso cara muito piroquinha mano ele sempre foi assim né caralho moleque você é bom você é bom na minha cabeça eu sou bom na minha cabeça eu tava virado tipo assim olha isso aqui ele é bom ele é bom aí ó fica aí isso aqui ó ele é bom vamos lá o domínio do boca bola tá vindo o boca vai dominar meu deus mas aí você não tava com a chuteira adequada eu acho que eu tava com a vitamina c cansado e aí mano boca de zero nove meu filho é pô é vinicius também o nome dele é vitamina c é foda vitamina das pernas pô é tipo assim ai esse vídeo aí pô aconteceu assim eu tava em casa tá ligado tô ligado eu tinha acabado de chegar na rua sim ai tipo lá na minha cidade lá tinha um humorista lá pô aí eu gostava dele ele tava estourado lá tá ligado aí eu era muito não sou muito fã dele tá ligado nego de aí para o cara preocupou o filme botar no sap na boca de zero nove eu vou fazer esse vídeo aqui vou botar nos estados no whatsapp para zoar né aí pá fiz o vídeo joguei nos estados no whatsapp aí meus amigos da minha cidade compartilhou aí mandou para os outros quando eu acordei no outro dia eu já tava famoso na minha cidade já que isso aí depois que eu fiquei famoso na minha cidade eu fiquei famoso nas outras cidades aí foi esplendido 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 que isso mano mano ele postou bagulho no status viado whatsapp caralho mané é o pior é o pior lugar para poder postar bagulho tá ligado que doideira mano como é que explica essas porra mano esplendido moleque no status do whatsapp não tem nem como salvar essa porra e hoje você é esse sucesso é é isso ai depois eu botei pra boca de zero nove qual que você gosta mais eu gosto mais eu gostar mais é bocadas 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 é um nome elegante né bocadas caralho esse moleque vacila batônica vacila batônica caralho com certeza quem que foi que deixou esse chapéu para você estava me contando ali no o chumuzinho gente você trocou ai o michael jackson o michael jackson tinha dado esse chapéu para ele só que o michael jackson morreu já tem 13 anos tu tem 14 ele guardou para mim nessa época minha mãe estava grávida e ele conhecia tua mãe ai minha mãe disse pô meu filho vai ser muito seu fã eu já estou vendo aqui mano é muito muquirana ai já deixou esse chapéu aqui para mim fala mike grego tranquilo boa noite para mim jogo 2018 jogo é 2018 o jogo que eu dei em 2017 criou e foi lançado em 2018 então foi ai tipo assim ai naquela época ai um cara lá me contratou me contratou não disse pô vou te dar uma pé aqui em São Paulo para você ser da minha guia num cara ai né eu vou nem falar quem é falo não deixa em off do nada menino vim para cá para São Paulo o cara comprou passagem que eu estou no Morena P do nada menino o cara me deu logo em um contrato 3 anos 80% do cara tudo que eu ganhasse que isso caralho que isso justo né justo pô o cara me tirou da Bahia lá do mal que isso me montou no bem ai eu minha mãe disse minha mãe como era não era cabeça cara ai passou para esse daqui sua mãe não era o que? não era cabeça cara ainda na época que que é cabeça cara? mente milionária pô que isso mano 80% já a mente esperta aqui no entendi tu pega a visão das coisas ai minha mãe passou para esse aqui o contrato e esse daqui pô esse daí esse daí é pepino grosso que é isso? ai ai ele falou mas se não eu assinar ele vai pedir o apartamento ai falou foda na aluga outro na aluga outro é você ta com 14 anos bô? to com 14 você tem 14? não fiz 14 esse ano 14 anos viado é cada ocasião de tua idade você ta pensando que eu tenho 14 mas 10 ocasião de tua 14 ih tem que se for caralho mano ele fala bem pra caralho viado mamba mentality ele fala muito bem viado a garota de 20 anos olha isso mano quantos anos você tem? dezoito dezoito é a idade ou tem aquela mulher que gosta de cara mais novinho que isso saradinhos eu falo que que tem 17 entendi entendeu depende da ocasião depende da ocasião agora eu tenho 14 entendeu você é saradinhos? ah eu sou mas e se tiver umas mina um pouquinho né de 20 anos assistindo e desinteressou agora né mas ela não sabe que idade agora nessa ocasião eu tenho 14 mas será que eu tenho 14 mesmo? oi? 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 nada da vi engrava a boca de golô dough ah uma longa história né ae uma longa história né aes oi oi AHAHAHA Que isso? Caralho, chegou, tinha fechado Ele é meu amigo e tem uma mulher Usa amigo, faz o que? Tudo agora Ele é meu amigo e tem uma mulher Usa amigo, faz o que? Usa amigo, tipo assim, se eu tenho um videogame e você não tem, vem cá jogar videogame em casa Nós jogamos nos dois controles Pronto, o mesmo exemplo de uma mulher Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Caralho É do nome mesmo, viado Todo Vinicius é maluco Que isso? Entendeu porque tipo assim Vou falar uma coisa Mulher solteira É mais difícil, porque tem o que? Você, uma mulher solteira bonita Você vai querer? Sim Você vai querer? Sim Ele vai querer porque é casado Mas tudo solteiro vai querer Agora a mulher casada Vai ter uns que vai querer Mas não é muitos que vai querer Poucos vão querer É menos disputado Só tem um né? Menos disputado Menos disputado Mas por isso aí Mas não sou talarico não Você tava vendo o corte seu no Tik Tok Nossa Você tava no Amigo Acho E aí apareceu um cara cabeludo Cê chamou de Vitão Ah pai Eu vi Pedrinho Gato Valeu paizão Agora que eu vi Você falou que se fosse amigo de Whindersson Nunes Que que tu faria? Ah Porque tipo assim A Luisa Souza é bonita, certo? Ela é linda Pô, mas eu sou amigo de Whindersson Nunes Certo Se eu fosse amigo tipo assim Amigo do peito Tipo aquele amigo fortemente Sim Irmão A 3K Puta que pariu Merece o mundo Ai gente Ai gente Ai meu Deus Ai eu mereço o mundo Ai eu mereço o mundo gente Ai Ai eu mereço o mundo Ai gente Dá um abraço nele gente Ô Ai Quem vai querer A minha periquita A minha periquita A minha periquita Quem vai querer A minha periquita A minha periquita E E